Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Na TV Saúde Quanto a gente responde perguntas e aí se você tiver alguma pergunta, algo que você considere que gostaria de esclarecer, deixa aí sua pergunta. Quem sabe na próxima TV eu estarei respondendo para você. Lembrando também que nós estamos lançando um novo produto em função de muitos pedidos de pessoas querendo que a gente compartilhasse dicas diárias, dicas de empoderamento, dicas de autoconhecimento, dicas de autotransformação, dicas que trabalhem valores, que trabalhem questões como a prosperidade, a lei da atração e muitos aspectos da vida, sempre com embasamento científico. Daí que a gente criou o Despertar Quântico. Se você quiser conhecer, dá uma clicada aí no link que vai aparecer na tela para você conhecer. Você vai ter a oportunidade de ter as nossas dicas diárias em vídeo, em áudio e certamente isso vai fortalecer você nesse caminho do Despertar e colocar, saber como colocar a luz nas sombras para que você possa transformar a sua jornada num caminho mais leve, mais tranquilo, de maior crescimento e aprendizado. Ok? Mas vamos para a pergunta de hoje. É uma pergunta muito interessante, é simples, mas é muito profunda e é a pergunta do Tiago presente e ele pergunta o seguinte, olha lá professor, é possível fazer um vídeo sobre o julgamento, um abraço com amor e gratidão? Na verdade ele perguntou se era possível e eu considero realmente essa questão do julgamento algo muito importante nas nossas vidas porque a gente foi criado numa cultura, eu mesmo fui criado numa cultura de muito julgamento, de muito preconceito, né? Então o julgamento tem a ver com vários aspectos, né? Tem a ver com os valores que a gente cultiva, tem a ver com religião, tem a ver com os conhecimentos científicos dominantes do meio que a gente vive, tem a ver com a cultura, tem a ver com o país que você nasceu, o estado que você nasceu, você vai ver que ali, se você for para o Rio, você vai encontrar os cariocas falando mal dos paulistas que trabalham muito, só vim para trabalhar e você vai ver os paulistas falando mal do carioca, dizendo que o carioca é cheio de malandragem, que não gosta de trabalhar, então você vai ver e tudo isso passa pela questão do julgamento, né? E passa inclusive pela questão climática. Se você perceber, eu que já passei por cidades que não tem praias ou que tem montanhas e as cidades que tem praia, por exemplo, eu moro no litoral, a gente vai perceber que o próprio clima do local, ele influencia no temperamento, ele influencia na forma como as pessoas se expressam, né? E aí a partir do momento que você viveu a sua vida toda, uma grande parte da sua vida num determinado local, numa determinada cultura, num determinado clima, você simplesmente quando se depara com pessoas, né? Que vivem numa cultura diferente, ou que tiveram uma formação diferente, ou que tem uma religião diferente da sua, ou às vezes até tem tosse pelo time de futebol diferente do que a sua, infelizmente hoje em dia as pessoas até brigam porque tossem por time diferente, né? Isso é incrível. Então você vai perceber que aí vem essa questão do julgar, né? E tem uma reflexão que eu acho muito interessante, o julgamento é um dedo apontado para o outro e é muito interessante que a gente observa, né? Que tem três apontado para a gente, né? Então você aponta, tem três apontado para a gente. Esses três dedos que estão apontados para a gente, isso significa do ponto de vista científico, quântico, né? Que na verdade a gente está gerando uma memória associada àquela verdade que a gente professou. Então se eu julgo alguém, se eu aponto o dedo para alguém numa determinada circunstância, dentro, associado a uma forma de eu perceber o mundo, associado ao que eu considero ser uma verdade absoluta, o que acontece é que a vida, né? Na sua toda inteligência, ela vai certamente me colocar no futuro numa situação semelhante àquela que eu estou julgando, né? Então se é um preconceito em relação a alguma coisa, então você vai, a vida como as coisas mudam, né? E são também transitórias, as crenças, as estruturas são transitórias, é muito possível que no futuro você que está julgando alguém, você vai, para ser coerente, ter que julgar você mesmo, né? E aí é onde mora o perigo, né? Ou seja, a gente começa a criar o vício hábito de estar julgando os outros, de estar com pessoas muito críticas, que estão sempre apontando o dedo, estão sempre olhando para as coisas negativas, sempre olhando o lado ruim das coisas ou imaginando tudo que as pessoas estão fazendo, mesmo quando fazem alguma coisa positiva, tem aquelas pessoas que estão sempre olhando para a possibilidade negativa da pessoa que está fazendo algo positivo, né? Nós temos uma cultura muito forte nisso, então é muito importante que a gente tenha essa clareza de que todo julgamento, ele traz um peso para nós mesmos, né? Todo julgamento, isso pela minha própria experiência, eu fui adquirindo essa clareza de como muitos obstáculos internos, né? Que eu tive e que ainda muitas coisas estou, digamos assim, clareando, porque tem coisas que você está a nível de subconsciente, tem coisa que está até no inconsciente, coisa que você viveu na sua infância, que você nem lembra direito, mas você viveu em determinados ambientes, você foi influenciado por aquilo. E isso gera, isso gera obstáculos dentro de você, né? Gera essas possibilidades, essas possibilidades negativas. Quem chegou aqui foi o feliz aqui também, que quer participar aqui da nossa TV Saúde Quando. Então, a reflexão que eu trago é que você procure, entendendo que a gente precisa ter uma vida com mais leveza, a leveza está exatamente nessa capacidade da gente julgar cada vez menos. Ou seja, entender que cada ser humano está vivendo a sua experiência. E isso não é fácil, principalmente nas relações cotidianas, eu sei muito bem. No entanto, esse exercício, ele torna a nossa vida mais leve. Quanto mais eu julgo o outro, significa que eu estou como se eu estivesse emitindo sinal para o outro naquela frequência e eu termino estimulando que o outro se comporte daquela forma, porque eu estou emitindo aquele sinal e a forma do outro reforçar aquilo que eu acredito é se comportar do jeito que eu estou imaginando que ele vai se comportar. Então, é muito interessante isso. Faça essa experiência de você que tem alguém, algum desafeto ou desafeta. Procure mudar a frequência em relação à pessoa, procure ver essa pessoa de uma maneira, ou seja, simplesmente não ficar nessa expectativa que ele vai se comportar assim, o assado, ela vai se comportar assim, o assado, e veja como isso dilui essa motivação que a pessoa tem de estar reverberando aquilo que você está imaginando que ela é. Então, a gente vai percebendo que a gente está criando as realidades e à medida que a gente se desvincula do julgamento, a gente transforma a nossa vida mais leve e passa a viver com menos expectativas, colocando menos peso também sobre as outras pessoas, o que possibilita a gente caminhar com menos dedos apontados para a gente, ou seja, a gente caminhar sem estar criando obstáculos futuros para nós mesmos. Espero que você tenha gostado, reflita sobre isso, deixa aí o seu comentário, compartilhe, deixe a sua curtida também e lembre-se de dar uma sacada aí no despertar quântico que é exatamente reflexões diárias. Todos os dias você vai receber uma nova reflexão com esse intuito de lhe empoderar e de lhe orientar em questões essenciais para a sua vida. Um grande abraço e quem sabe, deixando aí a sua pergunta, na próxima TV eu estarei respondendo aqui. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.